Agora vamos aqui ao resultado do Clicou, Tocou. Vamos ver quem foi que ganhou aqui, deixa eu ver. Vamos olhar aqui, ó, na tela. Se não tá, se não tá, já falo quem foi. Olha aí, ó. 63% a música, põe tua mão. Então, minha gente, Deus abençoe você. Um final de semana abençoado. Eu te espero às 10 horas da manhã, no domingo. Tchau. Põe tua mão, na mão do meu Senhor, da Galiléia. Põe tua mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Não é não, não é, não é, não é Ninguém não lhe Oh, yeah Tô em Tua mão, na mão do meu Senhor Na Galileia Tô em Tua mão, na mão do meu Senhor Que acalma a mãe Meu Jesus, vem cuidar de mim Noite, dia sem cessar Tô em Tua mão, na mão do meu Senhor Que acalma a mãe Oh, yeah 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 Oh, yeah